Música Olá, eu sou Carla Vattier e começamos agora o programa Por Dentro do Governo, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. O programa de hoje é diferente das outras edições. Nós estamos num outro cenário e não teremos a participação das emissoras de rádio. A gente vai fazer um balanço das ações do Ministério do Esporte nesses dois anos do governo Temer. E o nosso convidado já está aqui, é o ministro Leandro Cruz. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Bem, ministro, que balanço a gente pode fazer, quais foram as principais ações do Ministério do Esporte nesses últimos dois anos? Carla, a gente assume o ministério em cima do processo de Olimpíada, em cima do início das Olimpíadas, um grande desafio, que é conseguir manter de pé aquele que é um dos maiores espetáculos esportivos da Terra. E a gente conseguiu dar conta dessa tarefa, fizemos uma grande Olimpíada no Brasil. Encerrado as Olimpíadas, nos era colocado outro desafio, que era o legado esportivo. Tanto do ponto de vista da gestão do legado material que ficava das Olimpíadas, das arenas, dos espaços públicos construídos para a Olimpíada, como do legado imaterial, que é a democratização do acesso ao esporte. E eu não tenho dúvida, nesses dois anos de governo Temer, nós conseguimos dar resposta a essas questões tão complexas colocadas. A Arena da Barra da Tijuca hoje, por exemplo, é uma realidade. Nós já tivemos mais de 80 eventos este ano. Nós temos quase 100 eventos confirmados para o ano de 2018 ainda serem realizados na Arena da Barra da Tijuca. Temos hoje, funcionando dentro da Arena, no mesmo palco que teve a realização das Olimpíadas, que grandes medalhistas olímpicos disputaram os Jogos Olímpicos. Nós temos hoje crianças de 6 a jovens de 18, 19 anos de idade, realizando atividades de inclusão social. Ou seja, essa estrutura que vocês estão agora administrando, ela está sendo utilizada tanto pelos atletas, como pela comunidade, enfim, pela população que mora por lá. Exatamente, Carla. Ao mesmo tempo que a gente tem lá grandes atividades esportivas, tivemos final de Superliga de vôlei, estamos tendo play-offs da NBB do basquete brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente tem grandes eventos esportivos, como campeonatos de judô, de karatê, de diversas modalidades. O karatê, por exemplo, que é uma novidade na Olimpíada de 2020, uma novidade que eu acho que o Brasil tem grandes expectativas com o karatê brasileiro, hoje está tendo muitas das suas competições nacionais e estaduais do Rio de Janeiro dentro da Arena Olímpica da Barra da Tijuca. Nós temos crianças tendo aula de judô, de karatê, de vôlei, de basquete, de futebol, de jiu-jitsu, dentro da arena todos os dias. O nosso velódromo, por exemplo, que é o único velódromo em condições, a única pista no Brasil em condições de alto nível esportivo, nós temos hoje, não só tivemos agora há pouco tempo, o Campeonato Mundial Paralímpico, como tivemos também todos os dias lá, crianças de 5, 6 anos de idade, aprendendo a andar de bicicleta e crianças de 10, 11 anos de idade já girando na pista, que é uma pista com inclinação grande, ou seja, nós podemos ter da nossa equipe de 2020 e com certeza de 2024, nascendo dentro daquela pista. Bom, o investimento em estruturas esportivas de alto nível ficou restrito ao Rio de Janeiro ou os senhores tiveram a preocupação de instalar também em outros estados? Não, de jeito nenhum. Nós tivemos investimentos na Bahia, nós tivemos investimentos no Ceará, no Centro Paralímpico de São Paulo, por exemplo, é espetacular. Eu tive lá há pouco tempo agora, ele não só tem condições de realizar grandes eventos, como fazer toda a preparação das nossas equipes e prospecção de novos talentos. Bom, ministro, a Lei de Incentivo ao Esporte completou 10 anos com a marca de 2 bilhões de reais destinados a projetos esportivos. Quais vão ser os próximos passos? Enfim, vocês estudam, vocês pensam em ampliar o alcance dessa lei? Eu não tenho dúvida. A Lei de Incentivo ao Esporte, ao ser lançada, foi um grande salto no investimento do esporte brasileiro. E eu tenho certeza que agora, nessa gestão, com as mudanças que estão sendo propostas no Congresso Nacional, nós teremos um novo ciclo da lei. Na nossa proposta, a lei passa de 1% do imposto devido para 3% do imposto devido das empresas, a capacidade contributiva das empresas. E de 6% para 9% do imposto de renda devido à capacidade contributiva das pessoas físicas. Isso vai construir a possibilidade daqueles que hoje já investem no esporte brasileiro investirem três vezes mais, por exemplo, no caso das pessoas jurídicas. Bom, vamos falar um pouquinho do Bolsa Atleta, que é o maior programa de patrocínio individual do mundo. Enfim, como é que está o programa? O senhor avalia que esse é o caminho para a gente formar atletas a longo e médio prazo? Não tenho dúvida. O Bolsa Atleta foi um grande desafio, ainda é, um grande desafio orçamentário para o Ministério. É, sem dúvida, um dos investimentos mais pesados que o Ministério tem. Então, é todo ano uma luta, mas a gente tem tido o apoio firme do presidente Temer, tem conseguido o espaço orçamentário para o Bolsa Atleta. Realizamos o 2017, estamos já organizando o Bolsa Atleta de 2018, mantivemos os mesmos patamares do Bolsa Pódio, mantivemos os mesmos patamares de investimento de apoio aos atletas brasileiros e temos, ao mesmo tempo, uma comissão estudando e reformulando o Bolsa Atleta para modernizar o Bolsa Atleta e conseguir atender melhor o atleta brasileiro. Vamos só relembrar um pouquinho como é que o programa funciona. Os atletas brasileiros são analisados pelo índice do ano anterior e tem uma série de critérios, todos eles muito claros, muito transparentes, muito objetivos. Não dá para escolher um atleta A ou um atleta B. Você tem critérios muito objetivos de meritocracia. E esses atletas se inscrevem para a Bolsa Determinada pelo seu índice de rendimento esportivo e são escolhidos para o Bolsa. E tem vaga para todo mundo? Existe muita procura, ministro? Isso é um problema. Nós temos vaga para... É um programa de meritocracia. Ele não é um programa para todos os atletas brasileiros. Ele é um programa para especificamente os atletas que têm perspectivas olímpicas ou mundiais ou nacionais, dependendo do Bolsa que ele concorrer. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O senhor até já disse que visitou o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, que contou com investimentos do governo federal. E eu pergunto o seguinte, qual é o papel do poder público no desenvolvimento do esporte paralímpico aqui no Brasil? Eu tenho como origem o esporte de participação. Eu acho que o esporte paralímpico no Brasil tem dois viés muito importantes. Tem o viés da competição, tem o viés da medalha, tem o viés do resultado esportivo em si. Mas ele também tem o viés da inclusão, da superação, do exemplo e, acima de tudo, do desenvolvimento do ser humano. Essa é uma questão, um viés que a gente precisa dar e procura dar o tempo todo no Ministério do Esporte e o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro tem essa questão muito presente. A nossa preocupação é com a medalha, é com o resultado esportivo, mas também é com o desenvolvimento daquele jovem, daquela pessoa que tem a lesão, que sofreu o acidente ou que tem qualquer tipo de lesão, que o que se seja considerado um para-atleta, a gente incentivar e fazer com que ele seja um exemplo para que outras pessoas venham para a atividade física, venham para a atividade esportiva como um instrumento do desenvolvimento da sua atividade motora. Tem muita história de superação, né, ministro? Muita. O Brasil, graças a Deus e aos grandes investimentos que tem no desporto paralímpico brasileiro, é um exemplo e uma potência mundial em qualquer Paralimpíada. Bom, o Ministério do Esporte também investe nessa questão social, da inclusão social e também do estímulo, a prática esportiva. Que iniciativas são essas, ministro? Eu acredito que o Ministério do Esporte tem duas missões que são paralelas e que têm que ser desenvolvidas conjuntamente. Nós precisamos olhar para o alto rendimento, mas nós precisamos olhar para a inclusão, para o lazer e para o desporto educacional. O esporte educacional é um instrumento fundamental como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento da nossa juventude. Nós temos, por exemplo, formação de valores morais, de valores imateriais, que você muitas vezes consegue formar com o esporte, que através do processo simplesmente educacional a gente levaria anos, como a construção do espírito de solidariedade, do espírito de equipe, de cooperação, de apoio, que no esporte você muitas vezes constrói de forma lúdica, de forma rápida, de forma muito efetiva. Ministro, como investir na iniciação esportiva e também na busca de novos talentos em um país com as características como o nosso, o Brasil, que é um país continental, que tem várias realidades. Enfim, é um desafio? Sem dúvida. O Ministério do Esporte está construindo os centros de iniciação ao esporte. Já entregamos seis. Vamos entregar vários outros esse ano. E temos muitos outros em processo de licitação, de construção, de obra e de organização para o início das obras. Mas mais do que isso, além dos instrumentos físicos, das arenas físicas para a iniciação do esporte, nós precisamos ter uma concepção, onde todo o nosso processo de iniciação esportiva, do esporte educacional, da construção, do lazer, ele é ao mesmo tempo que ele seja inclusivo. Que ele não discrimine nenhum jovem por capacidade esportiva ou por não ter capacidade esportiva. Ele seja capaz de oportunizar. Ele seja capaz de identificar. Naquele programa social do Ministério do Esporte, tem um talento diferenciado. E a gente possa migrar ele para um clube, para uma confederação, para um trabalho já de iniciação esportiva. Esse é um trabalho que a gente vem buscando construir na nossa base ampla de programas educacionais, de lazer e de inclusão social. Ministro, a gente tem acompanhado na mídia, enfim, nos noticiários, reportagens que apontam problemas de gestão nas confederações esportivas. O que o Ministério do Esporte pode fazer para ajudar a resolver essas questões? Até onde vocês podem ir? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que essas entidades são privadas. Ao Ministério do Esporte, cabe a fiscalização dos recursos públicos aplicados nessas entidades. Para isso, a gente fez uma série de iniciativas do Ministério do Esporte. A primeira dela foi um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, com o Comitê Olímpico Brasileiro. Onde o Comitê Olímpico Brasileiro começa a seguir uma série de regras de governança no próprio comitê, para ter acesso aos recursos públicos. Por exemplo, a participação dos atletas. Nós conseguimos aumentar exponencialmente a participação de atletas dentro dos órgãos colegiados dessas confederações e do próprio Comitê Olímpico Brasileiro. Com isso, a gente aumenta a transparência, com isso a gente aumenta a democracia nessas organizações. Nós impusemos, por exemplo, que para ter acesso a recursos públicos, você não pode ter mais aquele dirigente esportivo que ficava 10, 15, 20, 30 anos à frente da mesma entidade. Nós impusemos o rodízio e a democratização com a troca das direções e das presidências dessas confederações como critério para ter acesso ao recurso público. Bom, ministro, muitas pessoas disseram, enfim, pensaram que logo após os Jogos Olímpicos Rio 2016, o apoio aos atletas iria diminuir. Então, eu pergunto como é que está a preparação da equipe que vai para Tóquio, como é que tem sido o apoio do Ministério do Esporte? Não, nós temos dado todo o apoio para a equipe que vai para Tóquio, não só através. Nós temos um sistema muito interessante no Brasil que é a LIEG Nelo Piva, que ela destina recursos diretamente da LIEG, recursos públicos, mas que são provenientes das loterias federais, diretamente para as confederações, para o Comitê Olímpico Brasileiro, para o Comitê de Clubes Brasileiros, para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E com isso você consegue que as entidades tenham uma previsibilidade do seu orçamento, tenham uma gestão própria do seu orçamento, obviamente, prestando contas para o poder público de todo recurso. E ao mesmo tempo, nós temos o Bolsa Atleta e uma série de outras iniciativas do Ministério do Esporte em apoio a nossa delegação de 2020 e a nossa delegação, nossos times permanentes nacionais. Bom, a gente está às vésperas da Copa do Mundo de Futebol da Rússia, nós sediamos uma a quatro anos, também sediamos os Jogos Olímpicos Rio 2016. Valeu a pena o Brasil ter sediado esses mega-eventos? Não tenho dúvida. O Brasil, hoje, do ponto de vista esportivo, é outro país, se você comparar, 15 anos atrás. Nós demos um salto de qualidade no sistema esportivo brasileiro. Nós saímos de um sistema absolutamente amador, basicamente de grandes heróis que faziam esporte brasileiro, com iniciativa, com voluntarismo, com um sistema muito próximo do profissional. Muito aquém do que a gente almeja, do que a gente quer construir no futuro, mas com grandes e largos passos no objetivo que a gente quer. E que venham outros mega-eventos, né, ministro? Claro, que venham muitos mega-eventos e, acima de tudo, que a gente seja capaz de construir e de transferir esse enriquecimento que a gente teve, através dos mega-eventos, não só para uma pequena parcela que faz o esporte de alto rendimento, mas para toda a população brasileira. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, por exemplo, não tem que ser um Parque Olímpico de mega-eventos. Tem que ser o Parque Olímpico do povo brasileiro. Tem que ser o Parque Olímpico do povo do Rio de Janeiro. Tem que ser um centro de lazer, tem que ser um centro de iniciação e também um centro de alto rendimento. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Por Dentro do Governo e até uma próxima oportunidade. Para mim foi um grande prazer. Obrigado por estar com você aqui hoje, Carla. Obrigada mais uma vez. Bem, você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.